E olha só, hein, rapaziada, breaking news aí da Activision Blizzard, essa briga eterna aí e tal. É, Activision Blizzard, Microsoft e tudo. A Microsoft anunciou que fez uma parceria com a Nintendo, tá, e que o COD irá estar presente no Switch, um contrato de 10 anos. Ó, o que, a tradução livre aqui do, da declaração do Brad Smith, que é um dos presidentes da Microsoft. Microsoft e Nintendo negociaram e assinaram um acordo de 10 anos para levar a Call of Duty a jogadores da Nintendo, no mesmo dia do Xbox, com paridade total de conteúdo e recursos, para que eles possam experimentar Call of Duty da mesma forma que jogadores de Playstation e Xbox fazem. Estamos comprometidos em oferecer acesso igualitário de longo prazo a Call of Duty em outras plataformas de jogos, trazendo mais escolhas a mais jogadores e mais competição ao mercado de games, tá. Então, assim, por que que a Microsoft fez isso? O COD já está longe dos consoles da Nintendo há muitos anos, anos e anos, e acho que não lançam. A gente sabe que o COD é um jogo pesado, um jogo de alto nível técnico, então, assim, qualidade gráfica alta, muita coisa. E a gente sabe que o Nintendo Switch, provavelmente, não aguenta o COD, então como é que seria feito isso? Será que é para o próximo console? Não sei. Ou então, eles vão ter que diminuir muito, 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 muito a qualidade do jogo do Nintendo Switch para rodar? Não sei. Não temos essa informação, mas eu estou muito curioso para ver um gameplay de COD do Anazin no Nintendo Switch. Mas aí, por que que a Microsoft está fazendo isso? Para pressionar a Sony, para falar para os outros jogos. Olha aqui, nós estamos fazendo concessões. Sinceramente, 10 anos não me parece muita concessão, mas 10 anos muita coisa muda, né? Porque aí, depois de 10 anos, a gente pode nunca mais botar nada, não sei. Aí, outra história. Mas, óbvio, que é mais uma tentativa, né, de juntar isso aí. Você vê que a Microsoft fez a conta com a Nintendo. Tipo, a Microsoft nem é dona da que fez um Blizzard ainda, sabe qual é? Que coisa, né, doida isso. Mas, obviamente, a gente quer fazer isso também para falar para os jogos, ó, a gente ofereceu esse acordo com a Sony, a Nintendo aceitou. Mas a Sony não quer aceitar porque ela quer impedir a nossa compra aqui, né? É, faz parte dessa guerra fria aí de Sony e Microsoft. E hoje, hoje, dia 21, está começando aí o julgamento lá de portas fechadas. E a gente vai saber, em breve, informações sobre isso. Mas, já está rolando. E hoje, dia 21, está rolando.